Foi no dia em que Pelé veio jogar pelo Flamengo numa partida beneficente. Até o jogo começar, todo mundo só queria saber de Pelé, que entrou cercado por uma multidão. Era Pelé pra cá, Pelé pra lá. Só festa, ninguém queria saber de bola. Mas quando o jogo começou, a festa foi domingo. A narração é de Luciano Duvalho. E o Valky Pimentel vai marcar penalidade máxima para o Flamengo. O torcedor do Flamengo pediu Pelé, o Zico pediu Pelé. E o Pelé disse pro Zico, bate você. Tá lá o Zico, que é um extraordinário cobrador de pênalti. Empatar para o Flamengo, lá vai ele, pé direito. É do Flamengo no Maracanã. Olha o Flamengo, o Luizinho, o Zico tocou, se entrar. Gol do Flamengo, o Zico. E ela entrou chorando, chorando devagarzinho no canto esquerdo do goleiro João Leite. Júlio César. Ele, Alves. Levou a marcação de Alves, vai bem para a grande área. Cruzamento forte. Gol de Zico para o Flamengo. Repare bem. Ganhando o lance, acreditando. Batendo quase que a meia altura com força. É aquele detalhe. Bateu, entrou. Lá estava Zico. Três para o Flamengo, um para o Atlético Mineiro. Aos 14 no segundo tempo. Recuperação para a equipe do Flamengo. Lançamento para Luizinho, entra a zaga. Limpou, dominou como quis. Golaço, golaço de Luizinho para o Flamengo. Quatro para o Flamengo nesse lançamento de Zico. Um para o Atlético Mineiro. na marca de 27 minutos do segundo tempo no Maracanã. Lançamento de Júnior para Cláudio Adão. Quem sabe? Gol! Cláudio Adão! Quem sabe? Desencantando no Maracanã. E um gol plástico. Um gol bonito.